E aqui no estúdio, artista plástico Samora Délcio, já terminando o quadro, você já está no miolinho? Sim, quase pronto. Gente, Samora Délcio nasceu em Mantena, é mineiro, mas mora aqui no Alto Boa Vista, em Belo Horizonte, há um bom tempo, né Samora? Sim, 42 anos. E uma coisa incrível, gente, é que a pintura surgiu na vida deste homem aos 41 anos, tem 17 anos que você pinta. Sim. E é compulsivo isso, como é que é? Muito compulsivo, muito. É aquela coisa que vem de dentro, né? Eu tive muita dificuldade com outras coisas, né? Com alcoolismo, e cigarros, noites e noites, né? E a pintura veio me libertando de tudo isso. Hoje eu sou um cara que pinto com a alma, com o coração, as cores. E são cores vibrantes, é o que vibra da sua alma hoje? Sim, vibração pura. Vibração pura. Como é que nasce um quadro para você e o que te inspira? O que me inspira? Cores, né? O Brasil é muita luz, né? O Brasil é um país abençoado, né? Pelas cores, pela luz, né? E o povo, né? É um povo cadenciado com a alma, com o coração. E a arte chega junto, né? A gente está vendo alguns quadros seus, algumas telas. E, inclusive, são telas que estão em exposição lá em São João del Rei, né? Você está indo para lá amanhã com essa exposição. E são telas maravilhosas. A gente vê que você coloca muito a favela, né? Sim, você veja bem ainda, né? A verdade, né? Que o povo precisa de ver. O aglomerado brasileiro é uma coisa que balança, mas não cai. É alguém segurando alguém, né? Aquela coisa que mexe, mas nunca cai. E o meu trabalho é isso. Ele vai e volta, ele vai e volta. O povo me deixa ver isso fazendo a minha arte. E uma coisa interessante, gente, é o seguinte. Samora Délcio expõe na Feira Hippie, lá na Fospena, todo domingo. E tem quadros dele em todos os continentes. Não é isso? Isso, sim. No momento, né? Eu estou expondo na Bélgica, né? Acabei de... Você ganhou um prêmio na Bélgica. É, um prêmio agora, lá em Liechtenstein, né? Que é uma cidade vizinha, acho que, da Alemanha, terceiro lugar. Um trabalho meu que já estava na Bélgica, que foi exposto lá, né? Que ganhou no júri, né? Ganhou no júri. E terceiro lugar, né? Que virou selo de carta circulando no mundo. Que coisa linda! Linda, né? É, é uma representatividade imensa da arte mineira mundo afora, né? E brasileira. Brasileira. É, claro, claro. Que coisa linda! E depois que você já está pronto o quadro, o que é que falta aí nele? Ah, muito pouco. Muito pouco. Ou quase nada. As flores estão constantemente no seu trabalho, né? Sim, sim. Você vive rodeado delas? Você veja bem, eu sou virginiano, né? Da primavera, quando as flores acontecem, né? Quando as flores acontecem, eu aconteço junto. E o seguinte, por exemplo, eu vi aqui, esse pinguinho aqui, ele caiu fora do lugar. Ele vai virar alguma coisa diferente aí? Sim, claro, claro. Eu, 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 quando o meu trabalho finaliza, né? Aquela coisa, acho que de coragem, de, de identidade. Eu jogo umas gotas em cima, né? E essa aqui é uma delas. A gente pode levantar um pouquinho aqui, pra que as pessoas possam ver melhor? Dá licença. Tudo. Ó, olha aqui, Nini, dá pra... Olha que coisa linda! E é tão cheio de vida! E depois que você pinta tudo, ainda tem uma, uma mágicazinha que você faz, né? Sim. Não, mas manda ver aí, continua. Tá, tranquilo. Que coisa linda! E você pinta também, quando você vai expor na praça, na feira hippie, você pinta lá também ou não? Pintar é sempre em casa. Olha, depende muito, né, do meu estado, né, de espírito, né? Porque a feira passa 60 mil pessoas por domingo, 65. Eu vim de um projeto que chama Economia Solidária, que vem sendo a Agda, né? A Agda Barfilha é uma das coordenadoras do projeto, né? E do programa, que é pela prefeitura, né? De Belo Horizonte. E, às vezes, eu tenho esse desejo e acabo, sim, pintando lá pras pessoas verem. Mas não é sempre. Mas quem quiser te encontrar, conhecer melhor o seu trabalho, aonde, qual que é o caminho que você dá? Suas redes sociais? É a feira mesmo, né? E a feira, gente. É ir pessoalmente lá, todo domingo. Este domingo, não que você vai estar em São João del Rey, expondo o seu trabalho. Olha, este, eu vou estar aqui ainda, o próximo não. O próximo eu tô lá, fazendo, concretizando, oficializando a abertura da exposição. Isso. Que coisa linda. Eu agradeço super a sua presença aqui. E queria que você mostrasse pra gente como é que você finaliza esse quadro. Tem um sprayzinho mágico, né? E como que ele funciona? Jack Bunch. Ele funciona assim. Pode botar? Pode, fique à vontade, o espaço é todo seu. O que que você faz? Você joga... Tô curiosa aqui. Vai espirrar em mim? Não. Eu vou com jeitinho. Ah, e o que a gente pensa que pode estar saindo errado, na verdade, é proposital. Sim, verdade. Que lindo. Que lindo. E as pessoas têm essa curiosidade, né? De saber essa finalização. Que foge um pouco, né? Do convencional. É, do convencional. Ah, mas isso é maravilhoso. A gente tem que fugir do normal um pouquinho. Sim. Samora Delcio, muito obrigada pela sua participação aqui no Agenda de hoje, com esse quadro lindo, pintado exclusivamente para o nosso programa. Coisa mais linda. Obrigada, vida longa. Eu quem agradeço. Sucesso. Sucesso. Verdade. Tchau. Tchau. Obrigado.